Ele sai da vaca a 35, 36 e vai ser resfriado a 3 a 2 graus, depois que ele... Entendi. Ah, primeiro que refizeram ela... Ela precisa ser resfriada, na verdade, né? Então, a pressão molha... Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim aqui e quero mostrar pra vocês a quarta maior pecuária do Brasil... De leite. De leite do Brasil, pra vocês terem ideia no trem desse... Gente, é a quarta maior do Brasil. Ela fica localizada no município de São Cortado, Minas Gerais. Hoje eu tô aqui no grupo Sequita, que eles produzem 70 a 75 mil litros de leite diariamente. Gente, eles trabalham, eles tiram leite da ordenha 24 horas por dia. Gente, aqui ficou o ordenho. E quantas vacas que vão nesse... Como fala isso? São 24 vacas de cada lado. É, são 24 vacas de cada lado. Dá 48 vacas em total, que fica nesses canos, né? Ela vai ficar nesses compartimentos aqui, pra tirar o leite delas. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês... Fica, gente, lá dentro, tirando o leite. Vocês estão vendo? Olha lá, ó. Fica, gente, lá dentro, passando remédio, né? Porque tem que passar pra conseguir colocar a ordenha. Fala oi, pai. Mãe, fala oi, pai. Oi, gente, tudo bem? Gente, aqui tá sendo obrigatório usar a máscara, né? Porque já teve muitos casos e é perigoso também. Eu só tirei a máscara pra falar pra vocês. Agora a gente vai chamar ali o Lucas, que é o responsável aqui da ordenha, tá? Você tem uma sala de ordenha, Camila, ó. Aonde você tá mostrando que você tem uma ordenha. Sim, aqui, ó, mas... Aqui, ó, gente, ó. É tudo automático. É tudo automático, gente. Que legal. Ela lava também automática, assim que as vacas saiam, tá vendo? Tá lavando automático. Ó, as vacas saiam e lavam o piso. E é tudo interbaixado, Camila. Será? Só que não escorregar. Ah, é mesmo? Olha lá, e fecha automática. Então, a vaca, ela é de baixo. Você viu que começou a baixar e não abaixou? Verdade, ó. Enquanto ela não sai, ó. Olha lá, ó. Tá alguém forçando e tirando elas de baixo? Ó, ó. Já passou a vez delas. Enquanto elas não saem de baixo, o computador não abaixa. É tudo com o computador da dor ali, já? É, o Lucas vai explicar pra gente agora, pra discussão, viu? Vamos apresentar isso, tá? Ok, vamos lá, então. Ó, pessoal, tudo certo? Eu vou dar uma força, Camila, aqui hoje. Aqui a gente tá com o Lucas, que é responsável da pecuária. Esse aqui, tá certo? É que eu mesmo, que a diretoria se organizou pra tá acompanhando a gente, fazendo um tour aqui na empresa, porque é uma empresa muito boa, que tem vários setores, tanto o horto de turco, como a pecuária, que é a quarta maior pecuária do Brasil, né, Lucas? Eu vou deixar você com a camisa, eu vou deixar você com a camisa, eu vou deixar você, mas eu vou deixar você, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos funcionando aí, beleza? Pois. Bom, como eu prometo pra gente, como é que funciona a ordem, o que fala aqui, não é? Então, a questão é o seguinte, a gente trabalha hoje com três, três pulos, né? Três pulos de ordem. Começa com as seis e meia, depois começa a voltar às três, e o outro às dez e meia da noite. Dentro da ordem tem vários processos, né? A gente tem o processo de pré-diva, que é a desfecção do teto antes da colocação da pegueira, tem a limpeza também do teto, né, da vaca, pra que a gente possa tirar todo tipo de contaminação e manter a qualidade de leite. Hoje trabalha cinco pessoas dentro do poço de ordem, igual que eu tava vendo, cinco pessoas dentro do poço, e uma pessoa só pra trazer os animais pra ser ordenhado, né? Então, cinco pessoas vai fazer o processo, o manejo dentro da ordem, e uma pessoa vai trazer esses animais pra ser ordenhado. É do outro lado, não sei se foi filmado, mas depois pode até filmar, nós temos a ordem auxiliar, né? E a gente ordenha os hospitais, as vacas de pré-parto, né, pós-parto também, né, pós-parto vai ser ordenhada assim que ela pare, e a gente ordena alguém auxiliar. Aí, explicando pro pessoal, Lucas, as do hospital é que as vacas estão sob medicação, que o leite não pode ser aproveitado, né? Exatamente, são as vacas de hospitais. Entendeu, Camilo? E as vacas pós-parto, né, pós-parto, desculpa, é que as que parei recentemente, né, Lucas? Exatamente. Então, o leite não pode ser misturado com o leite de qualidade, que é o leite bom. Exatamente. Aí, essa ordem é a ordem principal, né, que é a ordem é que ordem é leite próprio para consumo, né, para comercialização, e a de lá a ordem é que ordem é próprio para consumo. Entende. O Camila Cana acabou de pegar lá no fundo agora o chuveirinho, ligado? Se você for falar chuveiro, entendeu? Chama ali de aspersão. Aspersão? Aspersão. Então, a vaca, ela precisa ser resfriada. Entendi. Ah, primeiro que fizeram ela, ela precisa ser resfriada, na verdade, né? Então, a aspersão molha, né? Aspersão molha e os ventiladores resfriam, né? Então, molha ela e resfriam, né? De um minuto e meio molhando, três minutos, refrescando. Zé, Hernando, vou me trazer aqui. Gente. Então, a gente trabalha com a sala de espera, com aspersão 100% na sala de espera, nas duas ordens, e na linha de tocho, com os cristais ordens, tem essa expressão, com os mesmos tempos. Vim, aqui, bem molhando, três minutos. Gente, é muito bom, viu? Lucas, depois que tira o leite da ordem, pra onde que esse leite vai? Zé. Depois que a gente coloca os pedelos de conjunto na vaca, ele vai numa canalização, vai passar numa curva, né? Pedendo o posto da ordem, depois vai cair outra curva dentro da sala de leite, né? Depois dessa curva na sala de leite, ele vai ser resfriado a 3 graus, 2 graus, né? Ele sai da vaca a 35, 36, ele vai ser resfriado a 3, a 2 graus. Depois que ele vai pro tanque, a gente coloca ele na carreira, né? Já pra ir em transporte na vaca. Ah, entendi. Então, quando ele sai dali, ele sai a 35, 36 graus na vaca, que é o normal, né? E, quando ele passa no chile, que é o resfriador, ele vai pra 3, 3.5, 2.5. Então, é bem gelado. É bem gelado. Quanto mais gelado, melhor, né? A qualidade, você mantém melhor a qualidade do meio. E olha, gente, tem que dar as mangueirinhas pra quê? Aquelas mangueirinhas coloridas. Essas mangueirinhas coloridas também é pra gente conseguir lavar, né? Lavar os produtos, quando suja, a gente lava o chão da ordem, né? A mangueirinha é pra isso. Aqueles copinhos que estão na mão, os copinhos, é pra gente passar o iodo, né? E também pra gente passar o pré-dip, que é a inspecção dos tetos antes da limpeza. Entendi. E você tá limpando, tá vendo? Limpando o tetos antes de colocar a ordem mais ou menos. E quanto mais ou menos, quando a barca tá mais ou menos? Mais ou menos. Em média, a gente tá com 40 litros no média, né? 40, 39, a média geral no Brasil. Louco, você é uma das maiores médicas do Brasil? Olha, eu não sei te responder agora, questão de se é melhor ou não. Mas, é... Quer andar de conta, é, né? 40 de média é um número bom. Um número bom. E, é tudo bom, acho que as frases é não escorregadas? Sim. Essas... Por que tem esses tapetes aqui, é pra elas não escorregarem? Sim, é um pra não escorregar e outro pra gente proteger o casco, né? Que é só animais pesados e passa na ordem três vezes por dia. Então, se a gente tiver um fio irregular ou de concreto mais duro, machuca muito o casco. Então, na saída da ordem, principalmente, a gente já tem que sair e tá macio ali pra ela andar, mas não pode encontrar. E quantos caras que a gente tem aqui, por mais ou menos? São 1.850 animais em raciação, né? Nossa, tem bezerreiro também. É, tem que ter no bezerreiro, a gente tem na recria, né? Tudo isso. Gente, olha que legal. Olha como que eles trabalham lá, olha. É cinco pessoas, não é? Cinco pessoas. Cinco pessoas até uma mulher, olha ela, olha lá. Camila, a gente, lembrando a mão, vamos tirar a imagem lá de dentro, porque a gente vai atrapalhar. Olha a velocidade que o pessoal trabalha, é muito rápido, são muitas vacas, né? Cinco pessoas, patamar com de 48 vacas simultâneas. Então, se a gente for lá, a gente vai atrapalhar eles, certo? Certo. A gente vai pegar as imagens só daqui de cima, mas tá muito legal. Tá dando pro pessoal entender, olha lá, tá liberando as vacas de novo. É, mas quando tem uma vaca embaixo, o equipamento não desce, tá vendo? Então, é assim, ele fica forçando a vaca pra sair, né? Aham. Tem que ter que sair, né? Olha que legal, eu tô até olhando pra ele, tá liberando. E por que será que vai pra lá? Vou perguntar a ele, por favor. Isso, vamos perguntar a ele. Vamos lá perguntar. A hora que ele retornar, a gente vai perguntar por que elas vão falar e a outra sala de ordem ali, pra gente passar pro pessoal. Sim. Certo? Certo. Por que que as vacas vão pra aquele lugar lá? Ali, é o lugar que a gente separa os animais pra fazer algum tipo de manejo, né? Manejo produtivo, sanidade, alguma vaca, às vezes, doente, né? Que tá mais debilitada, a gente separa ali pra gente conseguir tratar esses animais. Vocês vacinam ela semanalmente? Vacina, tem quase cinco vacinas que a gente aplica com os animais aí. Ah, entendi. Agora vamos mostrar pra lá, que é uma ordem ali. Gente, essa daqui é a horta-ordenha. Tem duas ordenhas aqui. E olha como que é bonita. Essas vacas aqui, conta pro pessoal de novo por que que elas vêm pra cá, Lucas. É, esses animais aqui são animais postados, né? Os animais que acabaram no parir. No fim da lactação, a gente ordena essa ondenta e cá. Ah, entendi. E vocês tem quantos boi aqui? Os boizinhos ficam mais no outro setor. Ah. Tem alguns boizinhos também. Ah, sei. Olha que lindo que é. E elas são todas preto e branco, né? Preto e branco. Tem algumas marronzinhas. Só que ainda não passou. Mas tem umas... A gente chama as vermelhinhas. Ah. Tem umas três assim. Entendi. Essas são raras, então. Essas aqui são bem raras. Entendi. Mas é preto e branco. E quantas pessoas que ficam ali? Essas ordenhas trabalham duas pessoas. Ah, duas pessoas. E aquela lá, cinco. É, aquela lá, cinco pessoas. Ah, entendi. E a noite, como que vocês fazem? Eu sei, quando escurece, que aí vocês não tem mais turno, né? Da ordenha. E a pessoa fica aqui cuidando das vacas, orientando. Tipo, é... Com segurança delas pra olhar. Na verdade, a gente tem pessoas aqui 24 horas, né? Ah, sim. São três turnos de ordem. Dez e meia, começa um turno, vai acabar seis e meia da manhã. Então, a noite também eu ordeio as vacas. Ah. Essas mesmas vacas que estão passando aqui agora de manhã, vão passar a tarde. Ah, entendi. E elas... Como que eu vou duplicar? Depois vocês só tem os bezerrinhos com elas, quando elas acabam de tirar o leite? Não, essas aqui, os bezerros ficam partados, né? Eles vai pro bezerreiro, assim que a espada, eles já sobram pro bezerreiro. Ah, tá. Só tem o primeiro contato com o bezerrinho e depois eles já vão pro bezerreiro e atacam com leite. E como que é dar o leite pra eles? Dá na mamadeira? Dá na mamadeira. Ai, que fofo! Leite da mamadeira ou no baldinho. Será que eles estão dando? Agora eles já devem estar a coisa acabando. E dar o leite pra eles não sei. Ai, que fofo! Gente, eu vou gravar um vídeo depois só dos cristais. E vocês têm que ver esse vídeo, vai ficar muito bom. Gente, vocês gostaram do vídeo? Eu gostei bastante coisa pra vocês. Eu amei a experiência de ver um bordeiro gigante, né? Porque isso daqui é gigante de raridade. Mas qual é a quarta maior do Brasil? E tem esse prazer de mostrar pra vocês. Um super beijo. Tchau, tchau. E fiquem ligados nos próximos vídeos que vai ter muita novidade por aí, amiga da sequita.